Nós anteriormente já falamos aqui sobre estresse e hoje nós voltamos a falar. Nós sabemos que o estresse possui grande magnitude, uma vulnerabilidade que a população apresenta atualmente devido à dinâmica de vida. Então no nosso programa de hoje, Espaço Aberto para a Saúde, nós vamos falar sobre técnicas de autoajuda e desativação de estresse. O estresse hoje é considerado até doença, anteriormente não era. E como a gente já sabe, pode prever um problema de saúde pública, provavelmente daqui a algumas décadas a gente vai precisar de ter tratamentos específicos para o estresse, como já está acontecendo hoje. Mas não há ainda casos de internação ou algum problema grave relacionado ao estresse. Mas para que não chegue a um patamar muito maior, como símbolo de burnout, transtornos mentais, a gente tem que trabalhar o estresse ainda no início. Por isso que nós temos hoje aqui no nosso estúdio o professor Fernando Gregório da Silva, que nós vamos conversar um pouquinho sobre técnicas de autoajuda e desativação do estresse. Então, professor Fernando, seja bem-vindo no programa. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que funciona essa técnica de autoajuda e desativação do estresse. A gente sabe que o senhor trabalha aqui na universidade fazendo esse curso para os funcionários e tal, mas é interessante a população também conhecer um pouco desse trabalho. O que consiste essa técnica? A técnica não é uma técnica somente. A técnica, ela envolve várias técnicas que visam autoconscientização e com essa autoconscientização a percepção dos limites individuais. E algumas dessas técnicas fazem com que as pessoas, tendo essa autoconscientização, modifiquem, inclusive, o seu comportamento perante a vida, a elaboração da sua vida diária. É um auto-recordar-se, porque o estresse basicamente é a adaptação e essa adaptação obriga que as pessoas esqueçam de si mesmo para se adaptarem às necessidades do mundo, às necessidades de trabalho. Então, seria reconhecer alguns pontos que poderiam ser inibidos ou desativados, digamos assim, que possam levar a pessoa a ter um estresse maior na vida cotidiana dela. Sim, bem, existem técnicas aplicadas com toques em determinados pontos do corpo que facilitam com que a energia da tensão seja liberada. Existem técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, são várias técnicas que são aportadas a um conjunto de condições que são apresentadas para pessoas diferentes em condições diferentes. Então, algumas dessas técnicas servem para você, outras já não servem. E assim a gente apresenta nesse trabalho várias técnicas para que as pessoas, se adaptando a alguma delas, elas consigam se expressar melhor através delas. Então, vamos supor, existe a cinesiologia educacional. Algumas pessoas se adaptam a cinesiologia educacional, outras já se adaptam melhor ao auto-relaxamento. Outra técnica qualquer que eu venho apresentar nesse curso. O reiki não necessariamente implica na necessidade de um facilitador. Você precisa de uma outra pessoa. Ou se não, fazer um curso específico de reiki para poder se auto-aplicar, mas precisa fazer o curso. Mas essa técnica, então, de auto-ajuda, da desativação, que tem um nome até forte, desativação, como se fosse assim, eu vou apagar aquilo ali. Também passa pela fase, como o senhor falou, da identificação de determinados pontos onde alguém é mais estressado e outro é menos estressado. Por exemplo, acredito que o senhor deve identificar lá na sua técnica, algumas pessoas que vão ter uma atenção mais relacionada a fatores externos, outros internos, outros relacionados ao trabalho, outros... É por aí? Bem, todo o estresse parte de dentro para fora, de cima para baixo. É numa relação você com você mesmo. Você, quando esquece de você, você começa a se identificar com o que os outros querem que você seja. Seja na família, seja no trabalho. E esse auto-esquecimento que é o estresse. Então, o outro que é você, faz alguma coisa para que você se lembre quem é você. Isso também é uma coisa muito interessante, que aí a gente vai partir para uma discussão mais profunda. Mas eu percebo que as pessoas, com quem eu lido, tanto da comunidade como professor e também como um facilitador, digamos assim, que eu acho que o professor hoje é mais um facilitador do que um professor, porque não é o senhor de saber, em cima, que mostra o caminho para a pessoa. Eu noto que as pessoas, elas não se conhecem, porque é isso que o senhor falou que trouxe agora, torna um pensamento à minha cabeça interessante. Se as pessoas não conseguem se conhecer, saber quem elas são, como que elas vão se tratar, ou vão querer buscar algo positivo para a vida delas. Mas isso tem a ver até com um pouco da vida, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, dessa vida moderna. Isso influencia muito, não? O estresse sempre existiu. Só que as adaptações, no momento atual, elas são muito intensas. E as solicitações também. Então o sujeito tem que se adaptar ao meio que ele vive. E as informações são grandes demais. Quer dizer, existe uma relação tempo. Então esse tempo faz com que você, tendo que se adaptar em um intervalo de tempo muito curto, gaste o que Hans Sillen, que é o chamado pai do estresse, ele diga que existe uma energia de adaptação. Então essa energia de adaptação é gasta para você se adaptar. É a mesma coisa que você, sendo redondo, tenha que se adaptar a um buraco quadrado. Você vai ter que se adaptar, vai se deformar, vai se transformar. A própria educação é uma questão de deformação. Não faz com que o outro nasça dentro dele. Faz com que você seja... Aquilo que o outro acha. O que o mercado precisa, o que o outro acha que você precisa. Precisa ser para poder preencher as expectativas do outro. Então foi interessante, você ter tocado num ponto agora que você recorre a que o estresse sempre existiu. Que isso me lembra também um pensamento, que a gente já teve outro programa de estresse aqui e eu também sou pesquisador dessa área de estresse. Que tem uma frase que me chama muita atenção, de um autor mais recente, que ele fala da carga alostática. Não sei se o senhor já ouviu falar, mas é exatamente isso que o senhor falou. A gente imprime, coloca ali uma força muito grande para enfrentamento daquela situação. Aí você vai liberar a glicose, a adrenalina, um monte de hormônio. E na verdade foi simplesmente uma coisa boba. Como o trânsito, como discutiu com a chefe. E justamente, muitas vezes, desnecessário, isso causa um desgaste do organismo, do sistema imune e tal. Por essa falta de adaptação mesmo da pessoa. Aí essa autoajuda que o senhor traz, também deve tratar um pouco disso, né? De mostrar para a pessoa que... Quem pode te ajudar, o facilitador te facilita, mas a única pessoa que te trata é você. É o médico interior, tá certo? O médico interior é aquele que causa doença em você e essa doença aparece apenas como sinal. Como se você estivesse andando na rua, dirigindo o seu carro e de repente aparecesse a luzinha do freio acesa. Aí você faz o quê? Quebra a luzinha do freio? Essa luzinha do freio é a doença em você. Mas o que a luzinha do freio está dizendo? Ô cara, você deixou o freio de mão puxado. Aí você solta o freio de mão. Soltando o freio de mão, o carro anda melhor, a luzinha também apaga, né? Agora tem certas pessoas de inteligência que vão lá e quebram a luzinha. Tomam remédio. Em vez de atender o motivo de estar acendendo aquela luzinha que no caso é a doença. Na realidade a doença é um sintoma da verdadeira doença. Qual a verdadeira doença? Onde começa? Começa no medo. Aí se você vir aquele filme O Retorno de Jedi, treinar ele eu não posso. Por quê? Quem fala isso é o Mestre Jedi, né? Treinar ele eu não posso. Falando ao contrário, né? Porque na realidade o Mestre Jedi fala em português e em inglês sai o contrário. É interessante, é. Por quê? Ele tem muito medo e o medo engendra a ira e a ira engendra o ódio. E o ódio é o lado negro da força. E aí o senhor traz... É o anti-amor. Então o que você tem que buscar? É o amor. Isso. Onde o senhor traz também todos esses sentimentos negativos, né? Que estão relacionados a essa coisa de surgimento. Tanto dessa carga halostática desnecessária do organismo, né? Essa força. Que é como se você tivesse uma reação de luta ou fuga todo dia, sem ter necessidade. E você buscou bem luta e fuga por quê? O sistema hipotálamo-olímbico é esse. É o nosso mecanismo de ataque ou fuga, né? Eu costumo brincar ou mata ou morro. Eu fujo para o mato ou fujo para o morro, né? Mas nós estamos o tempo todo no mecanismo de ataque ou fuga. Eu tenho medo de você, eu tenho medo dessa entrevista, eu estou tenso, tá certo? Aí eu vou sair daqui, eu fico assim, poxa, eu vou sair daqui, cara, deu tudo certo, aí eu caio na culpa. Poxa, eu queria ter falado alguma coisa melhor. Não, isso daí... Entendeu? Isso é a mente funcionando. A gente sempre lembra aqui nos programas que alguma coisa tem que ter falado. A gente tem um programa aqui sobre a escovação, né? Que a professora veio lá da Federal do Espírito Santo. Aí no final, quando eu estava ali, Jorge, eu esqueci de falar que era só uma ervilha, o tamanho de uma ervilha, a quantidade de creme dental na escova. A gente sempre esquece alguma coisa, não tem jeito, nada sai perfeito. Aí é isso até que o senhor traz, né? Que essa busca da perfeição, tanto que a sociedade quer, que o mercado quer, essa magnitude que vem de tudo quanto é ponto do estresse para cima da pessoa, de ser o correto e ser o certinho, pode não se encaixar com as personalidades de cada pessoa, né? E é isso que o senhor vê lá nos cursos também? Também. Como que chegam as pessoas lá, né? As pessoas, cada um chega com a sua demanda própria. Eu procuro atender as pessoas em função da demanda, embora exista um programa do curso, o curso é feito para as pessoas, não é feito para mim. Eu não estou lá para mostrar o que sei. E nem para um grupo, né? Como o senhor falou, é individualizado. Eu procuro individualizar. É claro que a soma do grupo, o poder de um grupo é maior do que a soma dos seus indivíduos. Então, a dinâmica de um grupo, quando se torna uma verdadeira equipe, aquilo cresce, se multiplica exponencialmente. O grupo é importante, mas nós temos que observar que o indivíduo é um indivíduo. Técnicas que servem para um já não servem para outro. É, cada um tem sua vivência, né? Então, cabe a mim apresentar várias técnicas, falar da mesma coisa, com linguagem diferente, para que cada um possa entender isso. Então, a sua demanda é uma, a demanda do outro é outra, tá certo? Então, se eu falar a mesma linguagem, e só a capacidade de percepção é diferente. Nós temos, segundo Jung, quatro maneiras de contatar o mundo, né? Um é pensamento, outra intuição, outro é sentimento, outro é sensação. Eu tenho, no mínimo, quatro níveis a serem abordados, quatro níveis de acessar as pessoas. Segundo um mestre, é quem eu costumava ler a respeito, ele dizia que para cada aluno, sete mestres. Não é sete alunos para um mestre. Para cada um, sete mestres. Porque existem sete maneiras de você contatar o mundo, e naquele momento, sete curiosidades, ele costumava chamar de sete curiosidades, mas chamava de sete templos. Então, em determinado momento, o templo daquele aluno era, vamos chamar de literatura. Aí, ele, você deveria ter um professor ligado à literatura para aquele aluno. E, no outro momento, aquele aluno está ali, ele quer falar sobre numerologia, ou números. A parte de número aí deveria existir naquele momento, para atender a curiosidade, porque a curiosidade é o que vem de dentro para fora. É o momento que a pessoa se exterioriza. E as principais demandas que o senhor encontra lá no seu curso? As pessoas chegam lá, porque a gente sabe que existem as doenças psicossomáticas envolvidas nessa coisa do mecanismo do estresse, né? Porque algumas pessoas, elas têm uma resiliência, que é a capacidade, né? Que a gente já viu que em outros programas de resistir, se adaptar e se fortalecer ao estresse, e outras não. O que o senhor encontra muito lá? As pessoas reclamam muito de dores, insônia, o que mais reclamam? As pessoas chegam lá dizendo estressadas. Só isso, genericamente, né? Porque as pessoas não têm informação do que seja estresse. Eu estou estressado, o médico diz que eu estou estressado. Isso é estresse. E nós vamos construindo o novo conceito de estresse. O que é estresse? Começamos pelo conceito, pela conceitualização perfeita. Aí eu falo, pô, então você está com um problema de adaptação, né? Ah, então vamos fazer com que você se adapte. Bem, como isso está manifestando a sua vida? Ah, com insônia, está manifestando com dor nas costas. Irritabilidade. Irritabilidade, topada. Porque tudo é manifestação da mente. A mente cria corpo, o corpo não cria mente. Tudo vem de cima para baixo, de dentro para fora, que segundo o Hahnemann. Que está, não, é da homeopatia. Por que vem de cima para baixo, de dentro para fora? Porque vem de um estado de vibração mais alto para um estado de vibração mais densa. O estado de vibração mais alto são os seus pensamentos. O estado de vibração mais densa, o seu corpo, a sua vida, o seu relacionamento. A sua expressão na sociedade, a sua expressão no seu meio de trabalho. Tudo isso é estresse, é adaptação. Então, se você tem mais pernas do que dorso, você era uma pessoa para trabalhar sentado. Se você tem mais dorso do que perna, para trabalhar andando. Aí você arranja um emprego. Que você tem mais dorso do que pernas, era para trabalhar, portanto, andando, sentado, volta com você para andar. Está gerando estresse, chamado estresse do nível estrutura e função. Se você tem mais pernas do que torso, era para trabalhar sentado. Aí botam você para andar. Mas aí podem ser feitas essas adaptações para essas pessoas que têm essas variações anatômicas aí diferenciadas? Primeiro, começa ela a perceber a si mesma. Eu tenho mais torso que perna? Está certo? Eu tenho mais palma de mão do que dedo? Porque se eu tenho mais palma de mão do que dedo, eu sou artista. Se eu tenho mais dedos do que palma de mão, eu sou crítico. Aí me põe como crítico para ser artífice. E me pego que tenho mais palma de mão, que sou artífice, para ser crítico. Isso vai me gerar atenção. Adaptação. E tem uns que não é nenhuma coisa nem outra, está certo? E acreditam que são ou crítico, mas eles são na realidade artífice, mas eles acreditam que são críticos e forçam a própria natureza. Então, essa adaptação entre pensamento, a estrutura que você tem, o instrumento que você tem, que o seu corpo, que tem que estar em harmonia. E é isso que a gente não consegue perceber. Nessa dinâmica de desativação do estresse lá que o senhor faz, que o senhor já falou que é de forma também individualizada. Tem momento que é coletivo e tem momento que é individualizado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como que se dá, assim, o passo a passo lá no seu curso, né? As pessoas chegam, aí você é feita uma reunião, depois como é que é feito, é atendimento individual? Não. A gente, pela experiência, me chamam de bruxo às vezes. Como é que você sabe disso, né? Porque a gente já vê que o sujeito está com uma determinada posição, já sabe qual pensamento que ele está tendo para ter aquilo. Então, a gente vai inserindo na conversa alguns recados. Em alguns casos que eu vejo que as pessoas precisam de um atendimento privativo, que ele não consegue se expressar perante um grupo, porque o objetivo é o sujeito se abrir, porque começa por aí, né? Você vai para o padre, vai para o confessionário, né? Aquilo ali já te ajuda. Vai para o psicanalista, começa a falar, não resolve nada o psicanalista. Mas você falando resolve, né? Porque um dos caminhos é o caminho da fala. Então, eu vou estimulando que isso aconteça. Quando isso não acontece, aí eu falo, ó, quem tiver com alguma dificuldade, que queira conversar comigo depois da aula, a gente tem uma conversa à parte. Interessante. Aí eu vou, como sou terapeuta floral também, passo alguns florais e outras coisas mais que não dá tempo para passar em 20 horas de curso, né? Aí, normalmente, essas 20 horas de curso passam de 20 horas. Uma vez um ex-aluno de um curso seu comentou comigo sobre essa desativação do estresse e o reconhecimento do próprio corpo, vindo de baixo para cima, né? Desde o dedo do pé até a cabeça. Aí, como é que funciona isso? Isso é apenas um relaxamento. Uma técnica de relaxamento. Uma técnica de relaxamento. São uma das técnicas empregadas no curso. É, porque eu começo uma técnica de relaxamento e tem, dentro dessa técnica de relaxamento, com o tempo, a questão da auto-hipnose, que eu também passo no curso. Interessante. Então, são várias técnicas dentro do curso. Eu uso como base a sinesiologia educacional, como eu te falei, mas existem outras técnicas, que é o relaxamento, a auto-hipnose. Na realidade, todas essas técnicas objetivam que você se autoconheça. Porque eu não te conheço, eu não conheço nem a mim. Como é que eu vou dizer o que é bom para você? Você tem que saber o que é bom para você, o que está te incomodando, o que você está fazendo de errado. É isso que a gente busca. Ou, senão, você vai tomar um remédio para se anestesiar. Isso. Vai só quebrar a luzinha vermelha, né? É. Está certo. A questão é autodespertar, autoconhecimento, autodespertar. Normalmente, eu começo com um decálogo. E esse decálogo implica em se observar com relação a autodefinições destruidoras, o desamor a si. São dez coisas. Exigência no lugar da justiça, entendeu? Então, para a gente se auto-observar, quando nós estamos agindo com o desamor a nós mesmos, deixando para amanhã o que devemos fazer, a procrastinação. Por que eu sempre deixo para amanhã? Então, principalmente é isso. Poxa, eu sou uma droga. Eu não consigo aprender isso. Eu fico sempre nervoso nessas situações. Está certo? Isso está dizendo o quê? Eu sou uma droga. Aí, o id, que a gente chama de idiota, acredita. E começa a reproduzir aquilo. Porque o id é a nossa parte mais primitiva, né? Isso. Eu acredito. Aí, poxa, eu sempre faço assim. Bem, nesse momento, se eu sempre ajo assim, agirei assim. Você nasce. Você nasce um ego perfeito. E, de repente, dentro desse ego, um momento, você é criancinha, você pega uma xícara de café e vai andando. E entorna. E sua mãe fala para você, desastrado. Ali já começa as marcas. Aí vem um sentimento. É. Ali já começa as marcas. E o pensamento não foi nem seu. Foi de outra pessoa. É. Um masculino mais forte. Masculino, o que eu quero dizer? Essa capacidade de vontade. Aí você fala assim, poxa, eu me sinto um desastrado. Como eu sou um desastrado? Eu acredito no meu sistema de crença dizer, eu sou um desastrado. E como eu desempenho na vida sendo desastrado? Não, é interessante você tocar uma coisa muito importante, que é a formação da criança desde pequena. É importante que os pais saibam que tem que tomar cuidado com o que falam para as crianças. Porque se fala para a criança, desde pequena, que ela é burra, que ela é desastrada, que ela vai ser um adulto problemático, como o professor Gregório já coloca, referente às coisas que ela vem aprendendo da realidade desde a infância. Então isso é muito importante. A gente, às vezes, fica brincando, ah, seu burro e tal. É uma forma de você já colocar na cabeça da pessoa, porque ela está formando ainda, né? É claro. Essa coisa da consciência dela enquanto ser. Aí ela cresce e vai se tornar aquele sujeito problemático, às vezes. Como eu desempenho na vida. E não se reconhece. Eu sou um desastrado. Como eu me desempenho na vida? Como desastrado. Né? Aí vem uma coisinha que passa pela gente, aquelas conversinhas que a gente chama de autoconversa. Autoconversa. Aquelas que a gente conversa assim, né? É, falando com os botões. Eu vou falar numa propaganda antiga, porque não existe mais tostino e vende mais porque é torradinho, mas torradinho porque vende mais, mas é uma cobra mordendo o rabo. Isso. Aí você é que chama de autoconversa. Autoconversa fala assim, bem, eu sou um desastrado. Aí aquilo que era ego, que era puro, você cria uma coisa chamada autoimagem. Eu me vejo como desastrado. Pronto, acabou. É, esse é um problema. Aí você tem uma autoimagem negativa. É, porque aí já começam os sentimentos negativos, dificuldade de adaptação, né? A vida trazendo, impondo coisas cada vez, uma quantidade de informação como o senhor coloca, tendo que dar conta dessa informação no mundo atual, tendo que dar conta das demandas do mundo atual e aí a pessoa acaba não tendo uma resiliência e não se adapta a esse estresse. Passa a ser verdade. É. Vira uma verdade. Verdade, embora não seja verdade, passa a ser verdade. É o sofisma. E a educação, como nós conhecemos, tem uma parte da educação chamada educação informal, que é justamente a educação que a gente vê na rua, que vê na família. Mas é educação. Enquanto você tem uma educação chamada formal, que não educa nada, que é instrução, né? Você tem uma educação não formal, como dizia lá o nosso mestre, né? Paulo Freire. Paulo Freire. Então, mas tem a educação do dia a dia, da família. Depende da família que você vem, da sua mãe, portanto, porque a família é a nossa mãe, como você se manifesta na vida. Isso também, professor, acho que passa por uma fase que a gente está vivendo aí, de uma banalização de tudo também, né? Tem uma banalização do ódio, desses sentimentos que o senhor traz como negativo, que a gente sabe que são negativos mesmo. A gente banaliza o ódio, banaliza-se o medo, banaliza-se a morte do outro, a violência. Então, a pessoa fica nesse meio de sentimentos negativos, acaba até tendo isso como natural, mas sabe que não é natural, o organismo não reconhece aquilo, acaba ficando adoecendo, também, né? Porque a gente viu até uma reportagem recente de funcionários do hospital trocando informações numa rede social do que acontecia em determinado setor, que sempre morria um paciente, né? E aquilo foi visto como uma forma tão banal, né? Tão natural. E aí, eu não vejo isso como uma adaptação a um estresse. Eu vejo isso como as pessoas que estão fazendo já estão doentes, que elas não são naturais mais, não estão mais. Mas aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa coisa que o senhor tocou no ponto da definição do estresse. O que seria estresse para o senhor, assim, nesse curso, nessa sua técnica de desativação? Olha, o estresse, para mim, toda pessoa que me diz que está estressada, pelo princípio da medicina oriental, todo mundo que diz que está doente, ele está doente. Se uma pessoa me diz que está estressada, eu acredito que ele esteja estressado. É só isso. E passo para ele as técnicas e procuro descobrir quais são os motivos que, porventura, possam estar levando ao estresse. Inclusive, ele pode estar levando ao estresse, ele querer que o outro seja igual a ele. Ou você querer que todo mundo... Faça a sua imagem e semelhança. Faça que todo mundo seja igual a ele ou ele alcance uma imagem que a sociedade impõe que seja a melhor. A melhor. E, inclusive, tem algumas frases que são muito importantes, que a gente sempre fica falando. Será que isso realmente vai afetar a minha vida? Aquele momento estressante, aquela situação estressante, isso realmente vai afetar a minha vida? Isso realmente importa para mim? Isso realmente vai modificar alguma coisa na estrutura social da minha vida? Porque, muitas vezes, as nossas situações de estresse do dia a dia, que são a fila do banco, o ônibus, a greve de ônibus, são situações incontroláveis. E as pessoas, elas têm o hábito, como o senhor mesmo já colocou, de querer controlar o mundo. E, muitas vezes, não dá para controlar. Então, coisas são fora do nosso controle. O trabalho, por exemplo, quando ele é muito hierarquizado, está fora do nosso controle. Então, a pessoa tem que ter uma adaptação a esse trabalho também. A gente chama, numa parte, a busca de aprovação do outro do outro. Quando eu busco em você que você aprove a mim, eu não estou conseguindo aprovação alguma, porque você não sabe quem você é. O que eu vejo de você não é o que você é. E, se eu busco em você a aprovação, eu estou buscando a aprovação do outro do outro. Se o outro não sabe nem quem é ele, então eu criei na minha imaginação a existência de um outro que tem que me aprovar. É, isso é muito interessante quando a gente imagina as pessoas que vão ser entrevistadas. A gente sempre imagina que vai chegar uma pessoa de um jeito e de outro. Mas é interessante, porque essa coisa da aprovação mesmo, eu penso até que é algo maior, porque vem de um sistema maior. Que a gente pensa assim, antes a gente discutiu num programa anterior, que a gente vive numa sociedade capitalista neoliberal. Então, o que importa é o lucro, o que importa são os padrões e o consumo. Então, uma das pessoas, como o senhor mesmo já colocou, esquecem de que elas têm que ser elas mesmas, não se reconhecem, não se aceitam muitas vezes como são e aí enfrentam vários problemas na vida cotidiana, de relacionamento, no trabalho. Quem é o outro? É, né? Quem é o outro? O outro, na verdade, pode ser... Um próximo, pode ser a sociedade, pode ser a sua família. Esse é o outro. O outro é o outro porque não é você. Então, se você buscar aprovação, busque a aprovação de você mesmo. Mas é interessante que eu acho que o senhor deve fazer isso no seu curso, mas é importante ouvir sempre que as pessoas pensam do outro, porque elas estão falando delas mesmas, não é isso? Sim, o curso básico não é só falar, é ouvir e fazer com que as pessoas escutem o que elas estão falando. Por exemplo, eu estou falando para você agora, eu estou ouvindo o que eu estou falando para você e tem um outro atrás de mim, ouvindo, observando o outro que está observando você. Aqui tem uns 10 aqui dentro do estúdio. Aqui deve ter uma linha aqui, entendeu? Porque existe uma coisa chamada observador. Esse observador, em Sancho, seria Manas, que seria ligado ao que se chama tríade superior. Então, esse Manas é o grande observador, porque você tem a sua personalidade e o outro é a individualidade. Esse outro é que te observa. É esse que você tem que estar em contato, para você formar o perfeito equilíbrio. Aí entraríamos numa linguagem até matemática, que nós temos sete possibilidades. Eles chamam isso de sete anos da presença do Senhor, na linguagem bíblica. E outras filosofias e outras religiões orientais têm outros nomes. Mas você tem esse atríade superior, que na visão cristã, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando sobre psicanálise junguiana. Na visão cristã, você tem a personalidade que é montada, o seu corpo, a sua vida, os seus sentimentos e o seu raciocínio, ou o que se chama a concretude, o mental que lida com o dia a dia. Mas acima deles, você tem um abstrato, que nós colocaríamos Einstein, que disse que a imaginação é superior à razão, que ele estava no abstrato. Você tem uma outra visão que eles chamariam de uma coisa búdica e tem uma coisa que seria o Cristo. Quando esses dois caras se encontram, ele fala assim, eu sou um no compaio. É isso aí. Que é a nossa individualidade. A gente esteve aqui com o Fernando Gregório da Silva, professor do curso de técnicas de autoajuda e desativação de estresse aqui da Universidade Federal Fluminense. Então agradeço a audiência de vocês e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí